Isso é Francisco Silva Aquele que ela ama, o mel do vaqueiro é que ela se apaixona Olha lá, tem duas gatas me encarando E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo é furando Porque eu sou vaqueiro bruto e garanto que eu vou contar Com essa safadinha eu faço que elas esgonham Com essa safadinha eu faço que elas... É o vaqueiro que ela quer, o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro E a que tem a produção hoje Falou, Jocinho da B20, Jocinho da Mija O Cássio do Aymundo Tamo junto É pra tocar no paredão Isso é Francião do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no baile Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é Francião do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Que saudade que eu tava no baile Arritimado no meu tamborzão A bebida, a mulher à vontade A putaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, tu chucar no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de cantinho posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Puxa agora e pega Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Brasil do Silva O vaqueiro é mesmo lá do poder E puxa o dano em teclas O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre um idato na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou ferrego no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minhas pés Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor em nada, sou irmão Alô, a versão cantor Que música é essa, meu irmão? Isso é francês do céu Isso é francês do céu Mas se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chego aumentando o beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é francês do céu O vaqueiro abençoado por Deus Ei, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chego aumentando o beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é francês do céu O vaqueiro abençoado por Deus E é francês do céu E é francês do céu O vaqueiro abençoado por Deus E é francês do céu Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo você falava continua Segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo você falava continua Segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Isso é Francisco Silva O Vaqueira abençoado por Deus E F.T. Produções Isso é Francisco Silva O Vaqueira abençoado por Deus Senta pro Vaqueira Senta pro Vaqueira Aqui a pegada é pra o teca pra narrava o seu cabelo Senta pro Vaqueira Senta pro Vaqueira Aqui a pegada é pra o teca pra narrava o seu cabelo E puxa dando teclas Ela sabe que eu sou da Roça Matuco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camunda vaquejada Novinha da capital Agora com o Vaqueira Tá passando mal Senta pro Vaqueira Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camunda vaquejada Novinha da capital Agora com o Vaqueira Tá passando mal Senta pro Vaqueira Senta pro Vaqueira Aqui a pegada é pra o teca pra narrava o seu cabelo Senta pro Vaqueira Aqui a pegada é pra o teca pra narrava o seu cabelo E a pipetações, isso é Brasil do Silva Ela sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, camurna vaquejada Novinhão da capitão, agora com o vaqueiro Tá passando mal, sabe que eu sou da roça matuto Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, camurna vaquejada Novinhão da capitão, agora com o vaqueiro Tá passando mal, senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta É tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Isso é Francisco Silva, o vaqueira dança lá no poder E a HB Júlio, gravando tudo ao vivo Isso é Francisco Silva, o vaqueira dança lá no poder Hoje é noite que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O golpe bate tremendo a lata Vizinho em desespero não tô ligando a data A gana já encosta de um litro de tão loucas Depois da meia-noite me vi tudo sem roupa E tudo embriagado, a putaria na piscina Desliguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra pode me chamar de horror Fascinado e desmantelo, doutorado especialista no amor Amante da putaria onde tem farra pode me chamar de horror Fascinado e desmantelo, doutorado especialista no amor Alô, Breno Alves Hoje é noite que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O grave bate tremendo a lata Vizinho em desespero não tão ligando pra nada As donas já encosta de um litro e ficam loucas Depois da meia-noite me vi tudo sem roupa Tudo embriagado, a putaria na piscina Desliguei o celular, foi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra pode me chamar de horror Fascinado e desmantelo, doutorado especialista no amor Amante da putaria onde tem farra pode me chamar de horror Fascinado e desmantelo, doutorado especialista no amor E puxa e dó em pé Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus É pra tocar no paredão Que isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus Mais um fim de semana se aproxima E a metade chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá nos kits E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá nos kits E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar E hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora é voar, vambora é voar Vambora é voar, vambora é voar Alô, Vitor Meira Alô, Vitor Meira Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquilo foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso, medo não Estando perto Saber ir embora também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Um barato que ele tem eu leve pra viajar Lá pra torre dentro de você sonhou no mar E passa amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante galo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Se você cresceu do silva, o vaque tá abençoado por Deus Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O jantar não pega H.P. Júlio E essa é pelos corações apaixonados Vem depressa por favor Você é curado esse amor Você vem a receitar a fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio O amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Não consigo sentir minhas palpitações Um toque traga logo para médico Acendo gentilmente de um eletrochoque E do teu calor Assumir teu carinho Sentir o seu toque Pra sobreviver Inspiração boca a boca Pra que essa marca Seja nessa cama Estou muito ferido De ti que eu preciso Pede um beijo Vem aqui rápido Vem aqui rápido Dá uma chamada de emergência, baby Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem depressa por favor Você é curado esse amor Escuta esse chamado E te quero Volta Não vê que estou sofrendo É muito dura Esta prova Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Sem você ele não vai resistir Sem você ele não vai resistir Formuzão virtual Meus corações apaixonados Cheiro carinhoso Você veio a aceitar A fórmula secreta Pra colocar no ritmo meu coração Não existe um remédio O amor é um mistério Pra medicina é um caso sem solução Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem aqui rápido É uma chamada de emergência, baby Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem depressa por favor Você é curado esse amor Se passa esse chamado Porque te quero Volta Não vê que estou sofrendo É muito dura Esta prova Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Está morrendo o coração Aqui Sem você ele não vai resistir Que rápido Que rápido Uma chamada de emergência, baby Que rápido Que rápido E essa rosa virtual É um abraço pra você No volume 4 Amanheceu Cansei de te esperar Aqui Adormeci Sondei com você Junto a mim Ilusão Eu acordei Num dorme Fai E fiquei rolando Em minha cama Só pensando em você Aonde você está Volta pra mim Aonde você está Volta pra mim Chico Pouze No teclado Voltando O coração Segura a penta Na guitarra Amanheceu Eu cansei Eu cansei de te esperar Aqui Adormeci Sondei com você Junto a mim Ilusão Eu acordei Num dorme Fai E fiquei rolando Em minha cama Só pensando em você Aonde você está Volta pra mim Volta pra mim Aonde você está Volta pra mim Volta pra mim Forração virtual Ao vivo Simbora Amanheceu Cansei de te esperar Aqui Adormeci Adormeci Sondei Com você Junto a mim Ilusão Eu acordei Não dorme Não dorme Não dorme Eu acordei E fiquei rolando Em minha cama Só pensando em você Aonde você está Volta pra mim Aonde você está Volta pra mim Aonde você está Volta pra mim Volta pra mim Eita porrazão, e a porrazão virtual, abre o passo pra você Eita porrazão Amor maior, mas eu fiquei feliz Amor maior Chegou bem que eu achei um conjeção pessoal Sobre um hoje em dia eu fiquei passando mal Chegou na minha mão, bate forte o coração Ficando pra sair, eu não furo de perdão Fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Chegou bem que eu achei um conjequinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Chegou na minha mão, bate forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor maior Mas eu fiquei feliz Amor maior Eu fiquei feliz Oh baby, meu bem Amor maior Mas eu fiquei feliz Oh baby, meu bem Amor maior Se fora Você é esse som que agora vai rolar O rodo virtual é a sensação Magia e sedução que está tua Com o teu corpo junto ao meu E agora Libere o seu corpo Deixa o leve, leve e soco O chão da comissão E só falta você E viver essa emoção Baixe na palma da mão Com a galera Que meu povo vai te envolver Vem que a noite é nossa E não fique aí Solte o seu corpo entre o clima Que tá por nada A tristeza vai sumir Nessa emoção me contangia Vem que a noite é nossa E não fique aí Solte o seu corpo entre o clima Que tá por nada A tristeza vai sumir Ao som da tecnologia O chupone, chuponeiro É por razão virtual É por razão virtual Não vivo No volume 4 Mas, puxei a sensação Que agora vai rolar Por razão virtual É a sensação Magia e sedução Que está tua Com o teu corpo junto ao meu E agora Libere o seu corpo Descreve lá quem sou O chupone já confessou E só voltar a você E viver essa emoção Baixe na palma da mão Com a galera Que meu povo vai te envolver Vem que a noite é nossa E não fique aí Solte o seu corpo entre o clima Que tá por nada A tristeza vai sumir Essa emoção me contangia Vem que a noite é nossa E não fique aí Solte o seu corpo entre o clima Que tá por nada Que tá por nada A tristeza vai sumir Essa emoção me contangia Vem que a noite é nossa E não fique aí Solte o seu corpo entre o clima Que tá por nada A tristeza vai sumir Alço da tecnologia Alço da tecnologia E não fique aí Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aproveitar, que eu lhe prometo e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora é voar, bora é voar Bora é voar, bora é voar Isso é fácil, você vai, vai queira desse lado por eles Eu tenho a condição, eu vou pegar você Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Não vai ter maquiagada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que eu lhe prometo e a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora é voar, bora é voar Bora é voar, bora é voar Alô, Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquela foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ouvir teu sorriso Quero ouvir teu sorriso, medo não Estando perto Saber embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Vamos parar que eu e teu leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no mar E passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante galo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Se você é pra Silvio Silva O vaque tá abençoado por Deus Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ouvir teu sorriso, medo não Estando perto Saber embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Vamos parar que eu e teu leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no mar Que passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante galo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Jardim não pega H.P. Júdio O que é isso?